Oh, não tô entendendo nada esse presente dessas crianças, um negócio estranho, umas câmeras, um zolofote, refletor, microfone, não sei pra que é isso, pra que que é isso? Companheira, Gislaine, eu vou dizer o seguinte, eu não sei de nada, eu sei só que nesse ano o meu presente eu já ganhei, essa que é a minha.